Gostei da imprensa, gostei do Jornal Nacional, gostei do Globo, gostei do Estadão. Não consegui entender como é que o Globo fala que tinha mais de 35 a 40 mil pessoas e a Folha só falou em 12 mil. Eu gostaria que alguém me explicasse isso. O Globo falar em 40 e a Folha falar em 12. E a Polícia de Brasília falar em 40. Tá, eu achei a Folha, a querida Folha, um pouco estranha, não entendi. Mas a imprensa deu boa cobertura. Eu dizia dessa tribuna, eu, o senhor presidente, o Cristóvão, de que algo de novo estava acontecendo. Nós vivemos a experiência. Eu estou aqui, fui presidente designado da comissão, das diretas já. Eu, presidente, olhava para um lado, olhava para o outro, o que nós vamos fazer? Mas o que nós vamos fazer? Exército, igreja, grande imprensa, empresariado, estava todo mundo do lado de lá. O que nós íamos fazer? Todo mundo ria da nossa cara. Até o momento em que os caras pintados foram para a rua. No momento em que os jovens saíram e tiveram força e tiveram fé, e foram os milhões que se reuniram, tudo mudou. Mudou nas diretas já que a emenda quase foi aprovada, não foi aprovada porque o Exército cercou o Congresso Nacional, pressionou, coerceu e muitas pessoas não vieram votar de medo. De last Foi. Muito bem. so